Estamos de volta com 6 horas notícias, agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. Estamos falando aí da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. E olha, na Totaline você encontra toda a linha de funcionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. E aqui temos as linhas das marcas Midea Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. É isso mesmo, e esse aparelho está disponível nas capacidades modelo Hi-Wall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo piso-teto, de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E aí do que é melhor, economizar na conta de energia? Então essa é a principal opção para você. E olha só, além dos equipamentos de janela de 7 mil a 27 mil BTUs, os tradicionais aparelhos compactos, aqueles que cabem em qualquer ambiente e principalmente que cabem no seu orçamento. Também temos os modelos tecnológicos, equipamentos multi-speed carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. É isso mesmo, e isso que é praticidade. E olha, para você instalador, revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação, manutenção, como tubo de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. E claro, você precisa fazer uma visita, conhecer o ambiente e também a equipe de vendas especializada. É isso aí, está dado o nosso recado para você aqui no 6 Horas Notícias. E olha, agora a gente vai falar de um assunto bem sério. O problema com o uso de entorpecentes no Brasil atinge 3,8% da população, entre 15 e 64 anos. Aqui no Amazonas, sendo em uma rota de tráfico de drogas, o comércio e o uso de entorpecentes é cada vez mais visível. Muitas vezes, a céu aberto. A movimentação em meio à área de mata é intensa. Subindo e descendo é uma movimentação bem estranha, entendeu? Homens e mulheres fazem o uso de drogas em via pública. À luz do dia, nada inibe os usuários, nem mesmo a presença da polícia. Tudo isso acontece bem ao lado de uma escola estadual. Está desse jeito, né? Já a polícia vem, bota para correr. Aí, de noite, quando a polícia não passa aqui, vai começar a juntar a gente aí, de novo. O problema com entorpecentes no Brasil é antigo e atinge 3,8% da população entre 15 e 64 anos. No Amazonas, desde a década de 70, o estado é rota do tráfico internacional de drogas. Vidas principalmente da tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Nesta área da zona leste da capital, o comércio de entorpecentes é intenso. A quantidade de usuários aumenta todos os dias. Segundo populares, além do uso de drogas, constantemente pessoas são assaltadas nesta rua. Moradores já ficam com medo de passar por aqui. Não pode passar uma pessoa com celular, alguma coisa aqui, com esse pessoal usando droga aí, pedir para ser roubado. Eles ficam queimando fio aí para trocar por droga, essas coisas. E é isso aí, a polícia tem que dar um jeitinho neles aí, expulsar daí, para poder melhorar a situação de quem passa a pé, né? Que, no caso, eu estou passando de moto, não corro tanto risco. Milhares de pessoas trafegam nessa via todos os dias. O que elas não sabem é que aqui próximo existe um mundo invisível. Um lugar que já até recebeu o nome de Cracolândia. Um problema social de difícil solução. Pessoas que insistem em frequentar esse local para consumo de entorpecentes, na sua maioria são moradores de rua. Usuários crônicos que apresentam ali alguns sintomas de doença mental devido ao consumo excessivo da droga. Então, mesmo com o patrulhamento constante e com a retirada dessas pessoas, retirada, vamos dizer, pacífica, eles acabam retornando. E isso mostra que não é somente um problema de polícia, mas também um problema de saúde e de assistência social. Este ano, o governo federal sancionou uma lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. Alguns psicólogos e assistentes sociais criticam a internação compulsória. Outros acreditam ser um pontapé inicial para a mudança de vida dessas pessoas. Para que a lei seja aplicada, é necessário uma avaliação médica e um trabalho em conjunto do município e do estado. A gente precisa, essas pessoas que estão na rua, pensar em serviços que contemplam essa demanda. A gente, quando pensa nos serviços, a gente pensa em rede, que é a rede de atenção psicossocial, que são ações voltadas, uma rede instituída pensando em vários serviços de densidade tecnológica diferentes, e que envolve tanto serviços do município como serviços do estado. E, para isso, para a gente pensar em momentos da vida da pessoa, a pessoa que já está na rua, usando droga, a gente também tem um dispositivo chamado consultório na rua, que esse é de gestão municipal. Então, esse consultório na rua, ele trabalha sobre três perspectivas, que é da atenção básica, das pessoas que fazem uso de álcool, outras drogas e da saúde mental. Esse consultório, ele é um disparador, na verdade, de acesso e garantia de serviços, outros que a gente já conhece, que é a atenção básica, ou serviços especializados de saúde mental, e que a gente também conhece como o CAPS-AD, e tem a policlínica, que é do estado, a Gilberto Mestrinho, que também tem uma equipe que faz acompanhamento à AD. Quando a gente fala AD, é álcool e outras drogas. Seis horas e trinta minutos, a gente recebe aqui no Seis Horas Notícias a psicóloga Chirlene Soares e o psicólogo que atua aí na Polícia Militar, o Plínio Benfica. Sejam muito bem-vindos ao Seis Horas Notícias. A gente estava vindo aí na reportagem sobre a aplicação aí dessa lei, mas a gente sabe que, eu acredito que fica um pouco complicado a gente aplicar essa lei devido à demanda que a gente tem de clínicas, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, realmente, quando você olha para um problema como esse, que atinge tanta gente, né, numa camada tão extensa, a gente olha uma lei como essa, a gente sabe que é a pontinha do iceberg, é para atender, para alcançar todo mundo, realmente, é algo quase que fantasioso, né? Mas a gente tem que acreditar que, em algum momento, as coisas podem melhorar e a gente sabe que não é simples assim. O tratamento de dependência química não é simplesmente pegar a pessoa, retirar ela 90 dias do uso e achar que isso já vai resolver, né? Mas a gente tem sempre que acreditar que tem que ter o pontapé inicial e as pessoas que realmente podem fazer alguma coisa têm que começar a se movimentar. Então, eu acredito que isso, o movimento inicial possa ser positivo, né? Tem que ter o start aí, né? Isso. Agora, entre o movimento inicial e ser o que realmente vai resolver, tem um gap muito grande aí, né? É, e não tem classe social, né? A droga, o entorpecente, esse vício acaba envolvendo todo mundo. Tanto que o Plínio está aqui também para falar sobre isso. A gente tem casos, né, Plínio, inclusive de policiais, de PMs, que também acabam se envolvendo. Às vezes trabalham daquela forma ou estão convivendo naquele meio e acaba se envolvendo também com o uso de drogas, né? Sim, é verdade. Não só policiais, mas médicos. Essas duas profissões são as que estatisticamente apresentam o maior índice de dependência química. Não só no Brasil, né? Isso é uma questão mundial. E o Amazonas, ele saiu na frente, montou uma clínica específica para atender policiais militares, policiais civis e bombeiros. Ela é pioneira no Brasil. Ela já existe há sete anos. E nós não temos notícia de que tenha sido criada outra ainda no país. Continuamos sendo os pioneiros no tratamento de dependência química do sistema de segurança estadual. E olha, eu acompanhei essa clínica que a gente estava falando ainda há pouco, né? Antes da entrevista, que é o Procion, né? Você está falando do Procion. Sim, do Procion. Que é um trabalho belíssimo que foi criado. É uma ideia muito boa, mas a gente ainda esbarra na situação de apoio. Até da própria PM, do próprio Estado também. Muitos PMs que passam por esse problema, às vezes, precisam ser retirados das ruas para fazer o tratamento. Porque não tem como você estar doente ali, usando drogas e estar trabalhando ao mesmo tempo. A gente ainda tem esse problema da falta de apoio ainda, né, Plínio? Temos. Já melhorou bastante, mas é um programa que precisa ser ampliado, precisa ser replicado. É um programa que existe hoje na Secretaria de Segurança, mas pode ser replicado para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, porque a gente entende que não há um programa geral que atenda, né? Uma política de drogas, ela tem que ser segmentada, né? Como está acontecendo hoje para a Segurança Pública, tem que ser segmentada para a saúde, para a educação, né? E a gente entende que esse é o caminho. A gente viu na reportagem aí, mostrando lá na zona leste da cidade, ali próximo à bola do produtor, que eram essas imagens onde a Bárbara Mitoso foi até lá e fez essa reportagem. No mês passado, a gente mostrou uma outra situação, que também é conhecida como Cracolândia, lá no Santo Antônio. São Jorge também tem um ponto desse também. E aí a gente fica se perguntando como é que entra a família nesse caso, né? Às vezes a família já luta por anos, né? E às vezes acaba desistindo dessa situação, mas o apoio da família é muito importante, né? Sim, a gente não pode esquecer que a gente que trabalha num consultório particular, a gente vê famílias com condições sociais boas, né? Classe média, até classe média alta mesmo, já não é fácil. Imagina a pessoa que vive numa condição limitada, né? Para a pessoa que já tem uma condição financeira, para ter todo um staff ali para cuidar dessa pessoa. A gente vê que já não é fácil. Aí você vai para uma comunidade onde a pessoa tem que trabalhar, tem que colocar comida para os outros filhos que estão ali, né? Sustentar, apagar a luz, às vezes o aluguel da casa. E ainda cuidar dessa pessoa, então assim, não é falta de amor. Às vezes é falta de condições mesmo, de estrutura, né? Só que no tratamento de dependência química, a família realmente é uma parcela muito importante. Precisa dessa ajuda, né? Precisa da rede de apoio, né? Agora eu queria saber de vocês dois, como é que vocês entendem a questão da lei em que força aquela pessoa a ser internada, né? A internação concursóis, às vezes a pessoa não quer, mas aí vai contra a vontade dela. A lei foi publicada ontem no Diário Oficial. Como é que vocês estão recebendo aí essa demanda através dessa lei? Então, a lei ela parece assim muito radical, né? Mas eu vejo assim que é uma pessoa que está precisando de ajuda. E não vai resolver, para a grande maioria eu acho que não vai resolver. Porque a gente sabe que a mudança psicológica, esse tratamento psicológico, essa mudança de mentalidade depende muito de a pessoa querer, mas numa condição dessa, de dependência mesmo, ela, nível de intoxicação alta, eu acredito que às vezes ela nem consegue mais decidir se ela quer ou não melhorar. Eu acredito, como eu falei anteriormente, que talvez esse seja o pontapé inicial, que vai ter que ter muito ajuste ainda aí. Mas eu vejo que algo tem que ser feito, né? E a lei parece radical, sim, né? E muitos psicólogos vão dizer, não, eu acho que contra a vontade não é legal, até porque a gente sabe que o acompanhamento psicológico, ele não funciona contra a vontade. Mas a gente está falando aí de alguém que já está numa condição de risco de vida, né? É como o paciente que está no consultório, a gente pode respeitar ele em tudo, menos se ele quer viver ou não. Quando ele diz que quer morrer, a gente pode quebrar o sigilo e acionar a família para pedir realmente rede de apoio e dizer, é, nesse momento eu não posso mais guardar o sigilo. Lutar pela vida dele, né? Porque ali a gente vai lutar pela vida. Então, eu acho que nesse quadro de dependência, onde a pessoa já está correndo risco de vida, aí eu acho que a coisa muda um pouquinho sobre ser obrigatório ou não. Porque a gente já está falando de salvar uma vida, né? O Plínio concorda também? Concordo. Essa lei, na verdade, ela já existe há 18 anos. Ela foi modificada em pequenas partes. Antigamente, na lei antiga, que já existe há 18 anos, era necessário autorização da família. Agora, pode ser com ou sem autorização da família. Essa é a principal mudança. Mas isso de prático não vai trazer muita mudança para quem vai internar um familiar involuntariamente. Vai trazer, sim, para quem, para uma política pública. Entendi. Quando houve aquela tentativa de invasão na Cracolândia, no começo do governo, do último governador de São Paulo, eles esbarraram nisso. Porque tentaram internar involuntariamente aquelas pessoas que não tinham famílias e esbarraram no judiciário. Então, essa lei foi modificada para que as políticas públicas comecem a funcionar dessa forma. Bom, eu queria, as considerações finais de vocês, eu queria saber, a senhora que trabalha com o público mais privado, aquelas pessoas que procuram, a família que acaba procurando essa ajuda, a partir de que momento que a família realmente deve procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma ajuda mais especializada? Chegou no momento crítico, que momento eu devo procurar essa ajuda? Eu acredito que o ideal era não esperar chegar no momento crítico. A família identifica que o adolescente hoje entra muito cedo na vida dos adolescentes com o álcool. O álcool é porta de entrada e, às vezes, com 14 anos ali, você está vendo os adolescentes já bebendo como se estivessem tomando refrigerante. E, às vezes, com o consentimento dos pais. Aí você vai falar, mas ele já bebe? Aí o pai e a mãe dizem assim, mas doutora, nessa idade todo mundo já bebe. E, às vezes, é uma coisa assim que você está vendo a cultura mudar e aí parece que o pessoal está começando a achar normal. E aí entra o álcool e depois entram as outras drogas. E aí eu acho que a hora de procurar é sempre... O ideal seria com a prevenção, né? Antes de o problema ficar grave. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas procuram quando já está crítico. Na parte mais tardia da situação, né? E, Plênio, a gente mostrou a parte dos policiais que acabam tendo problemas com as drogas também. Se alguém estiver acompanhando e tem essa situação de um policial na família que tem esse problema, o que precisa fazer e como é que procura a ajuda da PM nesse sentido? Bem, todo policial tem um comandante. O ideal é a família ou o próprio policial se dirigir ao comandante e aí ele vai ser encaminhado à Procyon. E aí todos eles trabalham integrados nesse projeto do Procyon, né? Sim, toda a corporação, né? Trabalha de forma integrada, colaborativa. Tá certo. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Seis Horas Notícias está sempre à disposição de vocês. Tá certo? Obrigado. Olha, a gente vai passar o bloco rapidinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar muito mais coisas interessantes aqui no Seis Horas Notícias e, é claro, as fotos de você aí de casa que está mandando aqui para a nossa produção. A gente já vai com imagens ao vivo do trânsito da Avenida Constantino Nery. Não sai daí que o Seis Horas Notícias volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.